Erro comum em inglês, quando você vai falar a sua idade em inglês, não use o verbo have, use o verbo to be, então eu tenho tantos anos em inglês, não é I have blá 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 years old, é I am blá 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 years old, por quê? Porque inglês é um idioma e português é outro, o que acontece com o aluno? A gente tem mania de querer encaixar o inglês no português e o português no inglês, algumas expressões em inglês elas são exatamente iguais em português, mas na sua maioria não é assim, então a gente precisa aceitar, se você quer de verdade desenvolver a sua fluência em inglês, você precisa aprender por equivalência e a pergunta e a resposta da idade em inglês é um exemplo clássico, Quando você pergunta a idade em inglês, você não pergunta quantos anos você tem, você pergunta quão velho você é, how old are you? Então veja, o verbo usado na pergunta não foi o verbo have, foi o verbo to be, e é por isso que na resposta você não deve dizer I have 40 years old, I have 15 years old, não, você deve dizer I am, eu sou tantos anos velho, porque a pergunta é quanto velho você é, quão velho você é, então aprenda por equivalência, se você aceitar, pense que o inglês é um sapatão e o português é um pezinho, ou o contrário, o inglês é um sapatinho e o português é um pezão, às vezes para você falar uma palavrinha em português, por exemplo, a não ser que, a menos que, você usa uma palavra em inglês unless, então é como se o a não ser que fosse um pezão e o unless fosse um sapatinho, cabe, não cabe, então a gente tem que aceitar, quando você aceita aprender dessa maneira, você evolui na fluência, porque você não fica tentando encaixar o inglês no português e o português no inglês, nem tudo dá para traduzir ao pé da letra, expressões idiomáticas não são traduzíveis ao pé da letra, phrasal verbs, os verbos frasais não são traduzidos ao pé da letra, gírias não são traduzidas ao pé da letra, então a maioria das expressões que você aprende em inglês, não são expressões que você consegue fazer a tradução ao pé da letra, a tradução literal, aprenda por equivalência, e aí você vai errar menos, vai errar menos a gramática, vai ganhar fluência de uma maneira mais acelerada, e eu tenho certeza que isso vai deixar você muito feliz, ok? Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje, see you soon for another video, bye bye!